Estas imagens falsas que circulam na internet oferecem estágios remunerados em instituições privadas e também públicas, como a Sanepar e o Detran. Órgãos do Estado que só fazem este tipo de seleção por um cadastro na central de estágio do governo do Paraná pela internet. Todo o processo de recrutamento de estagiários do Estado é feito pela nossa central de estágios. Não tem qualquer tipo de interferência de empresas, de vantagens ou de facilidades. Então o cidadão interage direto com o governo através especificamente da central de estágio. Quem faz o uso indevido de símbolos oficiais pode responder na justiça por contravenção. Em casos mais graves, os acusados podem responder ainda pelo crime de falsidade ideológica. A recomendação é de que qualquer suspeita somada às provas seja denunciada para que a polícia investigue. Se a pessoa puder ao menos de imediato produzir essa prova e imprimir o material, já ajuda a subsidiar as autoridades policiais. Leve até uma delegacia e peça a lavratura do boletim de ocorrência. As oportunidades para jovens entre 16 e 21 anos instigam os interessados a enviar os dados pessoais e agendar a entrevista. Este compartilhamento é arriscado e pode causar problemas futuros. A dica desta consultora em uso de tecnologia é para que as pessoas sempre analisem a fonte. Confirmem o interesse de contratação diretamente com a empresa. Desconfiem das ofertas com remuneração muito superior àquelas que são encontradas no mercado de trabalho. Grandes empresas, grandes multinacionais, elas não vão mandar para você uma vaga pelo WhatsApp ou uma vaga no Facebook. Elas utilizam empresas para isso ou a sua própria equipe de RH. Então, gente, antes de você estar mandando um currículo com vários dados pessoais que podem colocar a sua segurança em risco, vale a pena conferir com o RH dessa empresa ou ver nas redes sociais da empresa se realmente e efetivamente tem essa vaga disponível.